Olá, gente, amiga, que acompanha sempre Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, gente, que cenário bonito que a TV Vaqueira está hoje. Estamos aqui no açude da Barriguda, né? O açude da Barriguda está com um volume bastante alto de água, muito bom o volume de água. Choveu no nosso sertão, no nosso sertão teve boas chuvas e esse açude acumulou um bom nível de água da chuva, né? Aqui é água de chuva, viu? Olha como está bonito. E tem mais ali, as gaças estão por ali, as gaças ali pescando, sinal que tem peixe, né? Sinal que tem peixe nesse belo açude. Espero que vocês estejam gostando de ver aí lindas imagens do nosso sertão de Pernambuco, nosso sertão maravilhoso. Olha ali as serras, ó. Então eu convido a todos a vir conhecer o nosso sertão, conhecer a nossa querida Salgueiro e ver aí essas belezas naturais que tem aqui no nosso estado de Pernambuco. Ó, tem umas vacas por ali comendo, pasteando bem ali, ó. Então é isso, gente. Aquele abraço. Cabo Joás, TV Vaqueira. O sertão se liga aqui. Olha que lindo o açude da barrigura. Tchau, gente! Lindo o açude no nosso município de Salgueiro. Tchau! 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 Obrigado.